Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje um Café com ADM totalmente diferente. A gente está aqui no Neon, Nordeste On, o maior evento de startups do Nordeste brasileiro. Feito pelo Sebrae e hoje nós estamos também com uma parceria muito especial. Vai ser um Café com ADM totalmente diferente, Café com ADM na nuvem. Um Café com ADM em parceria com a HostDime, o maior data center, o data center mais premiado da América Latina. E para começar essa nossa série de entrevistas especiais aqui do evento Neon, a gente vai receber um dos principais palestrantes do evento aqui. Um cara que é o meu guru espiritual. Está difícil lidar com a gestão de frotas de veículos na sua empresa? De fato, exercer essa função é algo burocrático e custoso. Afinal, é necessário comprar os veículos, contratar softwares de rastreamento, lidar com IPVA, manutenção, seguro, dentre tantos outros trâmites. Mas não se preocupe, para solucionar esses problemas, conte com a Movida Aluguel de Carros, que desde 2006 no mercado, conta com a frota mais nova do Brasil e dispõe de lojas nas principais cidades e aeroportos do país e oferece planos especiais para empresas. Deseja acabar com a burocracia e reduzir até 30% os custos com a frota de veículos da sua empresa? Acesse o link que está na descrição do programa para saber como. É possível personalizar o marketing mesmo com uma comunicação de massa? Descubra agora! Os consumidores modernos esperam experiências personalizadas, mas como fazer isso em grande escala? Aqui estão três estratégias para personalizar em massa. Primeiro, utilize dados do cliente para segmentar o seu público. Segundo, crie conteúdo dinâmico que se ajuste a diferentes segmentos. E terceiro, use automação para enviar mensagens personalizadas no momento certo. Personalização em escala é possível com as ferramentas e estratégias certas. Acesse o link na descrição e saiba como o RD Station Market pode ajudar nessa missão. Você sabe o que pode estar entre a mera sobrevivência e o crescimento sustentável da sua vida financeira? A consultoria financeira especializada é uma ferramenta essencial para todos que desejam atingir suas metas de forma mais simples e completa. Ao oferecer orientação especializada e personalizada, os consultores financeiros não apenas ajudam seus clientes a alcançar objetivos financeiros, mas também proporcionam segurança e tranquilidade ao longo do caminho. Exatamente nisso que se especializa a W1 Consultoria, empresa que já atendeu mais de 100 mil clientes e atualmente conta com mais de 800 consultores especializados e prontos para levar suas finanças para o próximo nível, com uma abordagem personalizada e serviços financeiros que cobrem todas as suas necessidades ao longo da vida. Saiba mais sobre a W1 Consultoria e comece hoje a mudar o rumo da sua vida. Acesse o link que está na descrição para saber mais. Silvio Meira. Prazer. Silvio Meira. Cara, acho que já deve ser a terceira, quarta vez que você passa pelo Café com a DM e sempre em momentos muito especiais que a gente está vivendo. Então, primeiro, não lembro quando é que foi, deve ter sido lá em 2018, por ali. Eu lembro que outra vez a gente conversou durante a pandemia, eu também estava completamente perdido. Aí eu te falei isso, eu abri o Café com a DM dizendo assim, Silvio, sempre quando eu quero entender o que está acontecendo com o mundo, eu recorro a você, né? Mando ali um zap, eu disse, me explica aí, Silvio. E agora a gente está vivendo uma outra, um ponto de inflexão no mercado, no mundo, na sociedade como um todo. E eu queria entender o que está acontecendo agora, Silvio. O que a gente precisa fazer para entender essa... Leandro e Turma do Café com a DM, o que está acontecendo agora é resultado de, de um lado, de 30 anos de evolução da internet, né? Criando um novo espaço, que eu chamo de espaço digital, vou entrar em detalhe dele, já já. Combinado com 70 anos de evolução de inteligência artificial, que chega no seu formato atual, dentro, em cima e habilitada pela internet. Para a gente entender o que aconteceu até aqui, Leandro, tem uma coisa básica que a gente precisa entender. A internet transformou comunicação em conexão. Quem usa hoje a internet como canais, está perdendo 99% da internet. A internet não é uma rede de comunicação clássica. As leis e regras do marketing, legado de canais, não valem para a internet. Elas foram usadas durante um tempo, com uma performance muito baixa. Ninguém tinha dados para ver o retorno do investimento disso. Mas hoje, quando a gente está literalmente afogado em dados, você vai lá e tenta entender qual é a performance de um marketing de comunicação, para um espaço de conexões e você vê que falta muita coisa. Então, o que foi que a internet fez? A internet transporta dados de um ponto a outro. Ela conecta pontos e transporta dados. Parte desses dados é o áudio desse podcast aqui, que as pessoas vão ver nos seus smartphones, sei lá onde. A outra parte é código. Ao transportar código de um ponto para outro, a internet permite virtualizar parte do espaço físico. É óbvio que não todo. Eu posso levar comida de um ponto a outro, mas não posso levar uma simulação real, uma simulação que a gente não desconfie que ela é simulação, de um ponto a outro. Vai demorar muito tempo para fazer isso. Vi de aquela tentativa de fazer o metaverso ali na pandemia, que tinha pessoas pela metade da história do meta e assim por diante. Bom, mas o que é a chave da história? Ao transportar código de um ponto a outro e virtualizar o que existia no espaço físico, a internet criou um espaço digital, porque ela virtualizou também as relações pessoais. As outras vezes que a gente gravou, eu não estava na sua frente, eu estava no Recife ou em São Paulo, e você estava aqui em João Pessoa, e hoje eu estou aqui no Neon junto com você. Então, houve uma virtualização dupla, da dimensão física e das relações físicas. Um espaço de dimensões física, digital e social, o espaço digital. É bom a gente lembrar que o que tornou informática o que ela é hoje, a capacidade de comunicar, de processar, de armazenar, de distribuir informação e de controlar coisas à distância, foi a gente publicar código online. Vamos para o outro lado da história. Inteligência artificial começa, do ponto de vista formal, literalmente com um paper, escrito por Alan Turing, que é o fundador da computação, um paper que ele escreveu em outubro de 1950. Esse paper vai fazer 74 anos, daqui a 4 meses. Nesse paper, na primeira frase, Turing faz a pergunta que todo mundo está se fazendo hoje. Será que as máquinas podem pensar? E ele cria um teste para a gente descobrir se as máquinas pensam ou não. independentemente disso, que é uma discussão até hoje de neurofisiologia, de neuropsiquiatria, de psicologia, de computação, de lógica, do que você quiser, o fato é, de repente, a gente tem publicado online máquinas na forma de grandes modelos linguísticos, que, do ponto de vista da entrada, comparada com a saída, parece com coisas que pensam. Está certo? Então, independentemente da gente dizer, mas espera aí, isso não é pensar mesmo, está certo? Tem toda uma linha que diz, a única coisa que tem entre a entrada, me escreva uma redação sobre não sei o que lá, ou então faça um resumo desse nosso podcast aqui com essa estrutura. Independentemente de pensar ou não, se eu fizer essas duas perguntas para um grande modelo linguístico, suficientemente treinado para entender o que a gente está falando aqui, ele vai produzir um relatório similar ou melhor do que a maioria dos humanos que se dedica a fazer isso, vai conseguir fazer. Então, para todos os efeitos, de repente, a gente publicou pensamento online. Não é, aspas, esse pensamento todo, mas eu dei uma entrevista ao Brasil Journal, um tempo desse atrás, em março, dizendo que da gente conceber, dos humanos conceberem, a primeira linguagem que tinha um alfabeto, o que faz uma mágica, cria a possibilidade de você acelerar o processo de entendimento de escrita e de leitura e fazer isso em uma escala monumental. As pessoas não têm que entender 400 mil hieroglifos diferentes para representar tudo que existe no universo. Elas aprendem um pequeno conjunto de letras, as letras formam palavras, as palavras formam sentenças, as sentenças formam parágrafos, os parágrafos formam livros. Isso aconteceu há 3 mil anos e tanto atrás, está certo? Mas entre a primeira linguagem que tinha um alfabeto e Platão, ou seja, a filosofia como a gente conhece hoje, foram 1.200 anos. E eu disse nessa entrevista do Brasil Journal, para quem quiser procurar, está lá, é só procurar, Brasil Journal, Silvio Meira é a primeira coisa que aparece, eu disse que a gente ia viver essa mesma experiência com inteligência artificial, artificial, mas de uma forma diferente, entre você publicar a primeira inteligência artificial online, ChatGPT, em novembro de 2022, até você ter inteligência artificial capaz de debater com seres humanos como nós e todo mundo que está vendo a gente. No nível de filosofia, a gente ia ter 1.200 dias e está faltando basicamente 700. Quando você olha para a evolução desses modelos linguísticos, nos últimos, basicamente, um ano e meio, nós estamos, completamos dois anos da publicação dos grandes modelos linguísticos, tem coisas que aconteceram, Leandro, da seguinte forma, a gente começou a tratar problemas complexos de matemática com grandes modelos linguísticos há dois anos, antes da publicação do primeiro modelo linguístico online. Nessa época, há dois anos, eles tinham 10% da performance humana. Hoje, eles têm 95%. A gente começou a tratar imagens médicas de problemas que as pessoas têm quando fazem exames há muito mais tempo. Hoje, os grandes modelos neurais de tratamento, que não são necessariamente grandes modelos linguísticos de tratamento de imagem, eles têm uma performance melhor do que a vasta maioria dos especialistas humanos. Então, o que está na área, inclusive para nós, administradores, sistemas de informação que têm a capacidade de se relacionar com os seres humanos como se eles pensassem, e isso aí eu volto a dizer, é outra discussão filosófica totalmente diferente, são capazes hoje de realizar uma parte significativa das ações dos humanos com uma qualidade maior do que a mediana dos humanos para baixo, seja qual for a área do conhecimento cognitivo criativo. E se for cognitivo criativo repetitivo, ou seja, aquelas coisas onde nós humanos ficamos fazendo o mesmo papel de máquinas executando algoritmos, tem que analisar uma planilha, tem que analisar uma declaração de X, seja lá o que for de imposto, de renda, qualquer coisa. Tem que preparar um relatório a partir de dados, tem que analisar dados para ver se eles são coerentes com o discurso, tem que criar uma campanha de posts básicos, tem que fazer um filme que a gente já fez o argumento daquele filme dezenas de vezes. O que eu estou dizendo aqui? Para qualquer coisa que a gente tem um padrão, que a gente pode treinar uma máquina para fazer, ela faz melhor do que a mediana dos humanos que fazem a mesma coisa para baixo. Isso quer dizer que a barra para os humanos competirem subiu muito em duas dimensões. Primeiro, se você está abaixo da média, é bom você chegar na média muito rapidamente. Então existe uma necessidade de reskilling e upskilling. Eu tenho que me retreinar para as coisas que eu sei e eu tenho que aprender coisas que eu não sei. Mas por outro lado, se você aprender a usar essas inteligências, a gente tem até um curso na TDS Company sobre isso, você fica super humano. Porque de repente você passa a ter capacidades analíticas e de sínteses, analisar, estudar o que está pronto, sintetizar, criar o que não está, que a gente nunca teve, nunca teve na história da humanidade. Você nunca teve um coprocessador que está do seu lado para você dizer, olha, eu tenho esse argumento para fazer esse texto, eu quero que esse texto comunique esses pontos e eu dou qual é o significado e não o conteúdo. E eu quero que as conclusões sejam essas, essas e essas, se você conseguir suportar com argumentos lógicos que derivam dessa planilha de dados que eu estou lhe entregando aqui. E esse texto sai, pô. Tá, beleza. Agora a gente está falando aqui de uma reflexão de um cara, você para mim é um gênio, tá Silvio? E que tem uma capacidade analítica, crítica, que é muito superior à média, eita, tomar uma aguinha aqui, à média da população brasileira. Ponto. Isso aqui sem falsa modéstia aqui, tá Silvio? Beleza? Isso é carinho seu e a maioria dos meus amigos mentem muito. Então, mas olha só, você tem o potencial e a capacidade de extrair o máximo da inteligência artificial. Mas eu até conversei sobre isso ontem, a gente está vendo uma nova geração surgindo, os meus filhos, eles são adolescentes, e eles já estão utilizando a inteligência artificial não de uma forma inteligente, mas de uma forma preguiçosa. Sim. Então o professor me pediu isso aqui, me dê a resposta. Então assim, eles não estão se dando a oportunidade de se desenvolver intelectualmente para poder utilizar a inteligência artificial de uma forma mais inteligente. Não dando uma resposta pronta, mas você extraindo, fazendo boas perguntas, sabendo fazer boas perguntas. Se você não tem esse passo anterior, como é que você vai chegar ao ponto de extrair o máximo? Veja, o problema aí não é dos seus filhos, nem dos meus netos. É dos professores deles, e da escola, e do sistema educacional. Bora lá. Vamos para 1454. Em 1454, começou a revolução da informação. Johannes Gutenberg não inventou, ele redesenvolveu um bocado de invenções que estavam no mundo todo, e colapsou isso tudo na prensa de tipos móveis. Qual é a vantagem da prensa de tipos móveis? É que o mesmo conjunto de tipos de metal pode ser rearranjado em uma placa de uma forma muito rápida em relação ao que você conseguia fazer antes, para você imprimir rapidamente em relação ao que você tinha antes também. Está certo? Independentemente da gente ter passado a ter o livro que codifica conhecimento e informação, perdendo uma grande quantidade dos significados, o que leva a gente a ter que interpretar os livros, a crítica literária, literalmente, vem daí. O que acontece? Os professores continuaram dando aula como se não houvesse livro. Ou seja, o professor lê o livro, escreve o livro no quadro, hoje são slides, a gente sabe, escreve o livro no quadro, o aluno copia o livro do quadro, dado pelo professor, e o professor dá uma prova para ver se o aluno sabe repetir o que ele copiou no caderno dele. Está certo? É quase como se o livro não existisse. Tem cursos inteiros de pós-graduação com slides. As pessoas não têm a oportunidade em certos cursos de pós-graduação de desenvolver o pensamento crítico. Eu vou ler o livro e eu vou literalmente decidir se eu concordo ou não com o livro. Porque nem tudo em ciência é verdade absoluta. Você tem múltiplas formas de explicar um certo fenômeno em administração, em economia, em física, em química, em biologia e assim por diante. Por isso que tem médicos diferentes que têm combinações diferentes de tratamentos para o mesmo problema. Você vai no médico e ele diz eu trataria assim, o outro trataria daquele jeito. E o potencial de efetividade desses tratamentos eventualmente é o mesmo. Eles são approaches diferentes para fazer a mesma coisa. Então a gente tem que desenvolver um senso crítico. No caso do aprendizado, o que eu acho, Leandro, é que a educação contemporânea ela é uma burocracia do aprendizado. Ela ensina você a fazer prova. Se o professor pega os alunos e diz, escreva uma redação sobre a fundação da cidade de Nossa Senhora das Neves da Paraíba, atual João Pessoa, se ele simplesmente diz isso, eu pergunto para um grande modelo linguístico, se ele tiver os dados lá do treinamento, ele vai pegar e fazer uma redação sobre João Pessoa. Mas se o professor disser, faça uma pesquisa e junto com seus colegas e usando inteligência artificial, escreva um artigo com múltiplos pontos de vista sobre o que é que levou a fundação de João Pessoa, quais foram as consequências disso para o contexto ao redor de João Pessoa e como é que isso levou a João Pessoa que existe hoje, isso não está escrito em lugar nenhum. As pessoas vão ter que pensar. E elas vão ter que pensar com o quê? Elas vão ter que pensar com uma ferramenta, como essa caneca aqui. Elas vão ter que aprender a usar a ferramenta e vão ter que aprender a fazer perguntas e criticar respostas. O uso inteligente de inteligência artificial depende de eu saber fazer as perguntas, analisar e combinar as respostas, às vezes de várias inteligências artificiais diferentes e ainda por cima, no nível de criatividade que mereceria da escola um A ou uma nota 10, depende de eu treinar a inteligência para conversar comigo sobre aquele assunto. Ou seja, de eu chegar para ela e dizer, olha, independente do que você sabe, pegue esse PDF aqui que eu marquei nesse, 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 nesse ponto, eles são os pontos mais relevantes sobre a coisa que eu quero conversar com você agora. Ou seja, não adianta você simplesmente usar a inteligência artificial como uma Wikipedia conversacional. Ela foi treinada com a Wikipedia. Qualquer coisa que esteja na Wikipedia ou na internet que eu perguntar, ela me responde. Ou seja, ela transforma o problema de busca de eu procurar numa máquina de busca no problema de resposta. Pergunta e resposta. Ela não me dá alternativas. Eu digo, o que é isso aqui? Ela diz isso. Mas, por exemplo, mesmo da forma mais básica, Leandro, para a gente aprender, se você chegasse e dissesse na mesma pergunta, aspas, que seus filhos adolescentes e meus netos estão fazendo, se a pergunta que o estudante, que o aprendiz ou o professor fizesse, fosse, me dê cinco alternativas de respostas coerentes a seguinte pergunta e explique por que elas são coerentes de acordo com que teorias. Aí eu vou aprender, entendeu? A ponto de, eventualmente, a máquina dizer não tem cinco teorias, só tem três. Então, eu já aprendi que não são cinco, são três, entendeu? Então, como é que você pergunta? A gente tem que desenvolver a curiosidade estrutural nas pessoas. Para desenvolver a curiosidade estrutural, elas têm que ter fundações. Só vai aproveitar o quase advento das inteligências artificiais online, quem tiver fundações estruturais, lógicas, filosóficas, matemáticas, linguísticas, para conversar com essas máquinas. Não adianta você fazer perguntas para elas e elas lhe darem respostas. Se você for um administrador, por exemplo, eventualmente, quem lidera você vai descobrir que você não sabe nada. E se você não sabe nada e se você está respondendo o que uma máquina está respondendo e ele está pagando um intermediário para fazer perguntas para a máquina, para que ele vai ter um intermediário? Com certeza. Silvio, eu quero aproveitar agora a senhora da tua presença aqui no nosso Café com a DM na nuvem até para fazer uma consultoria pessoal aqui. Você que é conselheiro de grandes empresas. Seguinte, quando a gente começou administradores, eu estava na faculdade de administração, isso 24 anos atrás. E a internet estava engatinhando ainda no Brasil. então parecia que eu tinha tempo para colocar aquele negócio, tanto que eu demorei para construir, para conseguir colocar o projeto, a ideia que eu tinha na cabeça, de pé. E depois, mais na frente, lá em 2014, eu também tive uma visão do mercado de educação e disse, bom, o mercado de educação online vai explodir e a gente tem que ficar a nossa bandeira o quanto antes. E a gente criou uma plataforma, foi até o primeiro streaming de educação na área de negócios, o Administradores Premium, em 2014. Então, assim, criamos ali um novo Oceano Azul. Ninguém estava fazendo, a gente começou a fazer, foi um dos primeiros entrantes, mas logo na sequência todo mundo migrou para o digital, a educação migrou para o digital, veio pandemia, todo mundo também passou a dar seus cursos na internet, virou um oceano extremamente vermelho. O que eu vejo é que, alguns anos atrás, a gente ainda tinha tempo para analisar o mercado, para pensar, para visualizar, para criar um plano, para ver a gente vai fazer assim, assim, assado. Tinha um tempo para executar esse plano e hoje em dia as coisas estão acontecendo muito, muito rápido e eu tenho essa sensação que a gente não está conseguindo mais acompanhar, antever movimentos do mercado. E aí, lógico, isso é geral no mundo dos negócios. Como é que um administrador, o líder de empresa, então ele deve se preparar para ele conseguir se manter na crista da onda, não só acompanhando as mudanças, mas também tendo essa capacidade de enxergar o que está por vir. Veja, quando você começou, Leandro, 20 anos atrás, em 2000, uma das razões de você ter começado do jeito que você começou era porque ali, em 2000, estava acontecendo uma mágica e quase ninguém estava percebendo, que era o seguinte, a internet estava aí desde 1995, mas banda larga começou em 2000. Até lá era discado. Qualquer modelo de negócio que você fizesse, que dependia de internet, não iria dar certo antes de 2000 porque a internet era discada, ninguém podia estar online o tempo todo. Em 2014, quando você fez essa segunda mudança, você tinha outro fenômeno mágico acontecendo que era o seguinte, smartphones tinham aparecido em 2007, tinham começado a ter penetração significativa no mercado em 2010 e ali em 2015, um ano depois de você fazer a mudança para a educação e vai ser online e tem espaço para fazer isso, você tinha um número significativo de brasileiros online o tempo todo com a conta de dados que deixava eles verem áudio e vídeo online e você tinha nuvem. Você não tinha que pegar e fazer a sua nuvem. Tinha gente como a HostDine. Eles estavam lá para você dizer eu preciso de um centro de computação como serviço. Nuvem é isso, infraestrutura e serviço de informação como serviço. Eu não preciso ter o hardware. Então, essas mágicas foram acontecendo e elas foram criando as fundações para a gente criar aplicações em cima. Quando a gente fala em criar apps, não é só criar apps que vão rodar no celular. A escola é um app que roda em cima de uma infraestrutura social que demanda conhecimento porque o mundo vai ficando complexo e a pura e simples transmissão oral ou local ali para aquele contexto de conhecimento de como é que o mundo funciona, não rola do mesmo jeito. Na hora que você começa a desenvolver, por exemplo, a gente está dentro de um prédio aqui complexo com a treliça aqui em cima segurando o teto. Na hora que você começa a desenvolver teorias sobre como construir prédios mais sofisticados, mais complexos, maiores, com mais andares e assim por diante, você precisa formalizar esse conhecimento para ser entregue. Isso é uma aplicação chamada Sistema Educacional ou Escola de Engenharia em cima de um conjunto de fundações da sociedade. Agora, o que eu acho que está acontecendo agora é um conjunto de duas coisas. Primeiro, o espaço é figital. O espaço físico não deixou de ser importante. Ele foi suspenso, ele ficou em animação suspensa por causa da pandemia. E todo mundo, eu acho que de uma forma ou de outra, considerou pelo menos como parte do seu universo futuro que ia haver uma intensidade menor de ações, de inovação no espaço físico. Até aí, tudo bem. E a gente foi para o digital e para o social. Acontece que os seres humanos são físicos. O café é físico. A festa para você ir se encontrar com as outras pessoas e participar do calor, do perrengue, da cerveja quente e assim por dentro, é física. O carnaval é físico. É inimaginável você brincar um carnaval em casa, no seu quarto, olhando o que está acontecendo no carnaval, pelo menos com a tecnologia que a gente tem agora. O que acontece? Essa combinação de dimensões do espaço tem uma intromissão nela que é a inteligência artificial online. E o problema é o que a gente vai fazer com isso. Que plataformas a gente vai usar para articular a minha e a sua inteligências individuais, a nossa como grupo interessado em resolver um certo tipo de problema e aí o grupo vira time porque tem um propósito, um foco, objetivos e metas, como os administradores sabem. E como é que eu boto nesse contexto inteligências artificiais não para ficar me respondendo coisas que eu posso procurar e vou achar em algum lugar, mas como é que elas colaboram comigo como indivíduo e conosco como times para nos empoderar, para nos aumentar, para estender a nossa capacidade de pensar e de analisar contextos, dados e o que mais for. E para sintetizar coisas, para fazer a parte talvez mais chata do trabalho de você escrever um relatório. Você sabe o que tem que ser escrito, mas escrever mesmo e corrigir tudo depois vai levar dias. eu tenho feito coisas do tipo a semana passada quem for em tds.company barra biblioteca vai achar um texto meu lá sobre o impacto de inteligência artificial em engenharia de software. Eu fiz esse texto no domingo passado. Eu comecei 10 horas da manhã e eu fiz o argumento do texto todinho. Eu sou professor de engenharia de software na raiz ainda. Então eu fiz o argumento do texto todinho quais eram as seções que eu queria e como era que eu queria que o texto se desenrolasse. O que era que ele tinha que considerar? Ele tinha que considerar XYZ, os impactos para os stakeholders, ele tinha que fazer isso, ele tinha que ter uma conclusão de tal tipo. E eu escolhi a priori umas 10 ou 15 referências bibliográficas que eu achava que eram a fonte desse texto. Afinal de contas é um trabalho que não é científico para coders e para pessoas interessadas em código ou que dependem dele, mas precisava ter uma sustentação teórica. Pronto, eu comecei daí. Aí eu peguei quatro máquinas diferentes, quatro inteligências artificiais e programei com essa minha vontade de escrever um troço de um certo jeito e com as referências. E disse para começar, descubra mais referências para mim, certo? Uma delas está online. Descobre, vai lá e descobre. Descobri mais 150. Eu separo, boto mais 40 dentro, no fim ficou com quase 70 referências, eu acho. O resultado, parte desse princípio, um trabalho que levaria talvez duas, três semanas para fazer, auxiliado por outras pessoas, eu fiz de 10 horas da manhã a 10 horas da noite do domingo, no meio eu fiz o almoço, tomei vinho, deitei na minha rede e dormi durante uma hora e no fim do dia estava pronto. Está certo? É um trabalho fantástico, espetacular? Não, não é. E nem precisa. Sabe por quê? Porque se eu passasse duas semanas fazendo, ele provavelmente saía do mesmo jeito que saiu, se eu fizesse sozinho na mão, mas eu teria investido 80, 100 horas e eu investi talvez 5. Para o que eu queria e para o que eu queria comunicar para o público ou para a comunidade alvo desse esforço, está muito bom, na minha opinião. Certo? E o que isso significa? Significa o seguinte, a maioria do trabalho que a gente faz, eu, você, todo mundo aqui, é só mais ou menos. É só mais ou menos. A gente vez por outra faz uma coisa que a gente diz, ah, isso aqui é fantástico. Mas a maioria das coisas é só mais ou menos. A gente acorda e passa o dia todinho fazendo coisas mais ou menos. Você não faz uma coisa espetacular todo dia. E isso significa basicamente uma coisa. A gente tem a oportunidade agora, como você teve em 2000 e depois em 2014, de fazer coisas mais ou menos usando inteligência artificial. Porque daqui que a gente aprenda a usar muito bem e faça coisas espetaculares com ela, vez por outra, vai demorar tempo. E isso vale para todo mundo. A oportunidade agora é de você tentar errar e aprender. Porque você mesmo disse, pô, em 2000 levou muito tempo para eu botar esse negócio em pé. Por quê? Você não sabia fazer. Deu menos trabalho para você fazer em 2014 porque você já tinha uma comunidade, já tinha uma marca, já tinha um bocado de coisa. O problema agora é você esquecer que você tem uma comunidade, uma marca, um bocado de coisa, 30 mil pessoas, 100 mil pessoas aqui talvez e você dizer, eu vou tentar uma coisa periférica ao meu modelo de negócio aqui. Eu vou aprender a fazer um troço que tem risco e eu vou investir uma parte do meu tempo nisso. Porque não vai cair do céu. Não vai cair do céu nem para você como empreendedor e nem vai cair do céu para nenhuma pessoa que está na nossa rede aqui do Café com ADM porque de repente vai acontecer um passo de mágica e ela vai saber disso. não, invista parte do seu tempo em aprender e entender quais são as possibilidades de carreira, de aprendizado, de empreendedorismo, de inovação criadas por uma coisa que a gente não esperava. Eu acho que inteligência artificial online como serviço evoluindo na velocidade que está evoluindo agora ninguém esperava. E olha que ela tem um monte de limites, tem um bocado de coisa que ela não vai conseguir fazer nem tão cedo. Mas eu volto a dizer o fato é que para a maioria das coisas que ela faz hoje ela faz melhor do que da mediana dos humanos competentes naquela área para baixo. Então se você está fazendo seja lá o que você estiver fazendo agora tem um recado. Lá quando no meio da década de 2015 quando a gente teve os primeiros sistemas inteligentes que analisavam imagens médicas com a mesma performance relativa de um médico especialista naquela área apareceu um meme na área de medicina e na área de inteligência artificial e computação que diz o seguinte não é o caso que radiologistas serão substituídos por inteligência artificial mas é o caso que radiologistas que não usam inteligência artificial serão substituídos pelos que usam. Isso vale para tudo. É como se você tivesse chegado a um ponto onde você tem um novo tipo de informaticidade na sua frente uma informática como serviço só que ela entre aspas pensa. E eu volto a dizer para quem só chegou no podcast agora que não é pensar a gente não está vendo nada pensando no meio da coisa o ponto é que entre a entrada e a saída parece que tem alguma coisa que pensa no meio e pouco importa se ela pensa ou não mas a entrada parece com alguma coisa é dado como se fosse dada para alguma coisa que pensa e a saída vem de volta como se estivesse criada por alguma coisa que pensa ou seja uma nova dimensão da inteligência está aí como é que a gente empreende como é que a gente cria como é que a gente muda as nossas performances com ela não é uma tecnologia é uma dimensão da inteligência isso é a mesma coisa que a internet isso é a mesma coisa que smartphones internet ali com banda larga criou a dimensão digital do espaço de todas as performances e lá em 2014 estava aparecendo essa dimensão social os seus dois modelos de negócio vem justamente de você aproveitar na hora que eles estavam começando a acontecer duas dimensões que estavam surgindo no espaço das performances competitivas agora tem uma dimensão surgindo na inteligência que se agrega a essa história de espaço digital a grande pergunta é o que a gente vai fazer com isso e veja só para fechar o que já é uma longa explicação talvez demais até 99% de todo mundo que tentar fazer um empreendimento com isso vai quebrar mas pá 99% de todo mundo que empreendeu no começo da internet quebrou certo porque de repente o mercado não estava lá a subida era lenta demais da receita em relação a demanda por performance e por aí vai então o que a gente vai fazer a gente vai experimentar tentando para aprender muita gente vai errar com uma certeza absoluta quem não tentar e errar também não estará lá no futuro pelo menos entre os que tentarem errarem e aprenderem uma parte vai para o futuro muito bom Silvio a minha preocupação com relação a inteligência artificial não é nem se ela pensa ou não pensa na hora que eu faço uma pergunta é se ela pensa na hora que eu não estou perguntando bom esse é o problema de autonomia esse é o problema de autonomia no momento a resposta é não ou pelo menos aparentemente é não mas a gente pode transformar isso num sim muito rapidamente essa é a preocupação de pesquisadores como Geoffrey Hinton que por acaso foi o cara que liderou o laboratório que levou a criação de todas as classes contemporâneas de inteligências artificiais que a gente tem hoje essa classe de grandes modelos linguísticos como TCHPT e a hipótese dele é que na hora que inteligências artificiais começarem a entender que elas podem chamar umas as outras que elas podem ter objetivos vamos dizer sub-objetivos você me dá um objetivo eu posso chamar outras e de repente você criar um loop de autonomia da capacidade de decidir fazer alguma coisa ou não e ela começar a fazer alguma coisa sem ninguém pedir aí muita gente acha que a gente tem um risco sério à existência da própria humanidade eu não acho que é isso eu não acho que esse é o problema agora o problema agora Leandro é o seguinte as estimativas que a gente tem apontam para um impacto de inteligência artificial que a gente tem hoje porque essa que a gente está falando que você perguntou é daqui a décadas talvez a que a gente tem hoje impacta alguma coisa como 25% de todo o trabalho formal do Brasil em algumas categorias de trabalho substituindo não 40% do emprego mas 40% do trabalho certo então você pega funções cognitivas repetitivas eu pego o dado boto no outro lugar faço uma análise divido com não sei quanto faço outra panilha isso aí vai ser substituído por IA porque ela é mais rápida porque ela é mais precisa e porque isso é uma coisa que humanos não deveriam estar fazendo se você está fazendo um trabalho cognitivo repetitivo eu estou rindo o que não é a mesma coisa de tocar forró está certo tem uma banda de forró que está ameaçando o nosso podcast mas ela está de bem é de pife inclusive é uma banda de pife banda clássica do interior de Pernambuco e da Paraíba se você está fazendo um trabalho cognitivo repetitivo você tem um problema imediato lidar com esse problema imediato que é um problema sócio-econômico pessoal de carreiras demanda políticas públicas de longo prazo grande porte e profundas porque vai implicar em refundar as bases de conhecimento de uma porcentagem significativa de quem hoje está trabalhando 25% de todo o trabalho isso não é uma coisa normal isso num país que já tem 10, 12% de desemprego estrutural e tem outros 30, 40% de subemprego tá certo e tem um grau de informalidade muito grande essa transição para um espaço cognitivo onde uma das inteligências são máquinas é inteligência artificial não vai ser trivial muito bem então temos um grande desafio pela frente né Silvio gigantesco gigantesco Silvio queria te agradecer vamos aproveitar que a banda deu uma folga para fazer esse agradecimento por contribuir aqui com o nosso Café com ADM com a audiência nesse evento aqui maravilhoso que o Sebrae está organizando em João Pessoa na Paraíba o Nordeste Agradecer aqui a parceria com a Host Dime que está patrocinando aqui o nosso Café com ADM na nuvem edição especial e pô começamos aqui com o pé direito aqui com o Silvio Meira Silvio obrigado mesmo viu cara simbora Leandro muito obrigado boa sorte a todos e a todas e lembrem-se inteligência artificial não é tecnologia não é aplicação não é plataforma é uma nova dimensão da inteligência lá no site da TDS tds.company se vocês procurarem na biblioteca tem um texto exatamente sobre isso se chama As Três Inteligências um novo espaço estratégico para a gente criar colaborar e agir show de bola é isso aí começamos com o pé direito e fechamos com chave de ouro valeu demais Silvio compartilha esse episódio com quem você acha que vai tirar muito proveito olha todo mundo todo mundo tem que ouvir aqui as palavras do Silvio Meira então compartilha marca a gente no arroba café com ADM no arroba administradores no arroba Silvio Meira é isso aí no LinkedIn no LinkedIn beleza galera depois a gente volta com mais um episódio do café com ADM na nuvem até mais tchau tchau e aí